E aí pessoal, a gente vai começar mais uma videoaula, que agora a gente vai falar sobre o comando read, tá? Esse comando é responsável por você ler dados que o usuário vai informar ao programa para que ele realize a solução de um determinado problema, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o pascalzinho, né? Pascalzinho, a gente vai criar aqui nosso bolso aqui no QHCVD. Eu aconselho sempre o read, sempre utilizar ele com write, tá ok? Sempre o read, utilize ele com write, para informar ao usuário o que ele deve digitar, né? Tipo informando a ação, informe a nota do primeiro aluno e tal, assim por diante. Aqui a gente vai trabalhar com os três, com os quatro tipos de dados, né? Na verdade, não, na verdade a gente não vai trabalhar com os quatro tipos porque tem um boolean. O boolean é complicado você receber dados boolean, tá? Então a gente vai só trabalhar com os três, que é string, integer e real, tá ok? Então vamos lá. Assim de tudo, a gente vai em autor. Ok? Um segundo da costa, né? Daquela questão, a data é o dia 28 do 12 de 2013. E a função é demonstrar o uso do comando read e read.ln, ok? Então vamos lá. Programing, usando, read e read.ln, tá? Sempre com underline, tá? Porque aqui não pode ser usado espaço para o nome, né, do programa. Uses, CRT, nossa biblioteca. Var, a gente vai criar agora três variáveis. Variável 1, vou colocar o nome de variável 1, ela vai ser do tipo integer, tá? Variável 2 vai ser do tipo string. E aqui eu não vou delimitar, né, a quantidade de caracteres. Vou deixar o 255 quadrão do Pascal. E variável 3, que é a nossa variável real. Tá? E a gente vai ler esses dados. Ler, ler. Antes a gente colocava, já informando bem, é... Deixa eu só terminar esse vídeo aqui. Aqui. Pronto. Antigamente a gente vai já colocar variável 1 e já associava um valor a ela aqui, né? Tal, variável 1, a gente já assumia 10.0. 10, por exemplo. Agora a gente vai esperar que o usuário digite esse valor. Mas sempre aconselhava você no início aqui, sempre inicializar suas variáveis, tá? Isso é uma tática muito boa de programação, pra evitar erros, futuros e tal, que podem ocorrer de coisa. Que a gente já monta o espaço lá na memória e já define um valor inicial. Que no caso aqui, eu vou colocar variável sempre com valor 0, por um int. E o string a gente coloca nada. E variável 3, que é um tipo... Variável 3, a gente vai colocar um tipo real, né? Que com... Eu posso colocar 0, mas eu aconselho a colocar 0.0 pra poder utilizar. Lembrando, os comentários não vão ser compilados pelo computador, tá? Não vão ser utilizados. Com referência pra código, em binário, né? Código de mapa. Que é o que executa as ordens no computador. Pronto. Temos variáveis. Agora a gente vai fazer... Se alisar variáveis. A gente vai fazer a leitura, né? Aqui no nosso primeiro caso, é... Vou até colocar uns comentários aqui, pra separar bem o código, porque... Programação, assim como tudo na vida, é só questão de organização, tá? Aqui a gente vai colocar... Leitura... De valor... Inteiro. Leitura... De valor... String. Leitura... De valor... Real. Pronto. Primeiro passo aqui, a gente vai ler um valor inteiro. Então a gente vai... Informe... Um valor... Um valor... Inteiro. White.ln é pra... Que escreva, e logo abaixo, isso dê a quebra de linha. A próxima ordem é escrita na próxima linha. Mas como eu não quero aqui, eu vou colocar white só, pra que a gente possa fazer a leitura já no lado... Da onde essa... Da onde esse texto tá sendo escrito. Então read... Se eu colocar o vídeo read... Vai acontecer o seguinte... Ele vai ler na mesma linha e a próxima ordem vai continuar na mesma linha. Tipo... Vou ler na primeira linha e vai sempre continuar na primeira linha. É o caso que eu vou fazer aqui. Read... Aí eu vou... Variável... 1. Ok? Vou fazer essa leitura e vou até apresentar aqui a mensagem. Obrigado. Dizendo obrigado ao usuário por ter digitado a nossa... Coisa. Então vamos aqui rodar por enquanto, ó... Informe o valor inteiro. Eu vou informar o valor 10 e aperta enter. Lembrando, esse comando ele só recebe o valor pra variável, ele só armazena dentro da variável se eu colocar o valor e apertar a tecla enter, tá? Enter, aí ele deu obrigado. Deu essa quebra de linha... Deve dar o quê? Porque eu apertei o enter, aí ele dá essa quebra de linha, tá? Mas isso ficou meio estranho... O Pascal... Olha, o Pascalzinho já faz isso automaticamente. No... Pá, vou cancelar aqui. É... No tubo Pascal, ele não faz isso automaticamente, tá? Ele... Ele espera você digitar e ele continua sempre na mesma linha. Tá aí. A gente tem a leitura aqui. Eu vou... Eu vou apagar aqui o white, obrigado. E vou escrever o número que o usuário digitou, né? Chrome... Com white ln, pra dar aquela quebra de linha pra próxima instrução, sei não. É... O valor da variável... Variável foi. Foi. Tá aqui, vírgula. Aí coloca... Bom, me dá essa variável e ele vai apresentar o valor lá. Dentro daquela variável. Se eu quisesse apresentar mais de uma variável, como é que seria o resultado? Se eu quisesse, por exemplo, variável 2, variável 3. Eu... Eu... 3. Assim sucessivamente, ó. Só vou separando por vírgula minhas instruções do que é que é pra ser escrito, tá? Aqui é... Escreva... Aqui seria... Tradução pra uma linguagem humana. Es... Escreva... Computador, escreva essa string. Depois, escreva o valor dessa variável. Depois, escreva o valor dessa variável. Depois, escreva o valor dessa variável. Então, se você quisesse, você ainda poderia colocar mais um string aqui. Aqui, ó. Que ele escreveria de boa. Mas aqui, no nosso caso, eu só quero que ele escreva o valor da variável 1. Ok? O que que aconteceria antes de eu fazer essas outras? O que que aconteceria se eu digitasse um número, por exemplo, se não fosse um inteiro? Que é o caso de 10 em 19.5. O valor da variável foi 19. Então, ó. No túmulo Pascal, ocorreria um erro de lógica, tá? Mas aqui no Pascalzinho, ele não tá ocorrendo esse erro. Ele pega apenas a parte inteira. Ele despreza a parte... É... Decimal, tá? Tomem muito cuidado com isso. Sempre informe o valor inteiro. Vocês sempre devem colocar isso pro seu usuário, pra ele digitar, informando e tal. Tá? Depois a gente, com... Com as... Com as estruturas de seleção e de repetição, a gente vai aprimorar mais isso daí pro usuário não errar, tá? Obrigar o usuário não errar. Aqui não ocorra coisas indesejadas, né? No sistema, no seu programa. Então, vamos aqui continuar. Write. Write. Informe... Informe o valor... É... Informa uma mensagem, né? Porque a gente tá trabalhando com um string. Uma mensagem. A gente vai colocar um readln aqui. E vai colocar a variável 2. Ok? Pra ler. Aí depois a gente pede pra escrever, né? Write.ln o valor da mensagem é. Dois pontos aqui. Foi, né? O valor da mensagem foi pra seguir a mesma coisa lá de cima. Aí variável 2. Ok? Depois a gente vai trabalhar com o último que é o valor real. Write.informe um valor real. Tá? Readln. Variável 3. Writeln aqui. O valor. Da mensagem. Da mensagem não. Da mensagem não. Da variável. Dois. Foi. Aí eu peço pra ele escrever aqui. Variável 3, né? Na verdade é a variável 3. Me perdoem aí. Pronto. E no final a gente pede. Dar um obrigado, né? Dar uma linha vazia. Que é. Feito só o write.ln. Pra dar aquela quebra de linha vazia. E colocar aqui uma mensagem. Dizendo obrigado ao usuário. Por digitar, né? Por informar os dados. Os dados. Sempre legal fazer isso. Mesmo quando vocês tiverem. Vocês forem. Melhores programadores. Fazer isso. Em alguns sistemas. Faz com que o seu usuário sinta mais a vontade com o programa. Sinta mais confortável. Porque. Existem certos estudos. É. De. Fabricação de softwares. De. Construção de softwares. Que trabalham essa questão de. Usuário e máquina. Tá. É bom vocês darem uma pesquisada. Tão uma dica. Pesquisar sobre isso. Para que vocês. Desenvolvam programas. Sejam. Tão eficientes. Eficientes. Por máquina. Com eficientes. No visual. Na. Assim. Na facilidade. Que o usuário tem. De. Trabalhar com aquilo. E é isso aí pessoal. Até aqui. E a gente vai só fazer o nosso teste aqui. Para encerrar essa video. Pronto. Informa o valor inteiro. Eu vou informar. Dez né. Todo mundo é. Dez não. Informar mil. Porque todo mundo é nota mil. O valor da minha variável. Foi. Mil. Informa a mensagem. É. Eu não sei. Se todos. Que estejam. Assistindo a essas videoaulas. São cristãos. Ou ateus. Que isso. Para mim. Não importa. Mas. Só pela minha crença. Eu vou colocar aqui. Que Deus. Abençoe. A todos. Ok. Aí ó. O valor da minha mensagem. Foi. Que Deus abençoe a todos. Tudo que eu estou digitando. Aí está escrevendo logo abaixo. A variável da variável real. É dez. Ponto zero. Toda. Nota que todo aluno quer tirar. Na escola né. Pelo menos. Os estudantes né. Certo. Então é. Entra. O valor. Foi. Dez. Olha. Dez. Ponto zero zero zero. Nessa variável real. Eu tinha. Esqueci uma coisa. Que eu tinha explicado. Lá. Nas aulas iniciais né. Que era colocar. Dois. Ponto dois. Pra. Fazer. Duas casas inteiras. Duas casas. Decimais. Então vamos lá. Informe o valor inteiro. Valor inteiro. Seria. Viu né. É. Que Deus. Abençoe. A todos. Abençoe a todos. Informe o valor real. Que seria. Dez. Ponto zero. Aqui né. Tá lá. Formatadozinho. Obrigado. Por informar os dados. É isso aí pessoal. Espero vocês terem aprendido. Esse comando. De gnm. Que ele será muito importante. Nos programas. Que a gente vai fazer. Nas próximas vídeo-aulas. É isso aí. Até a próxima.